Música De volta meus amores, boas vindas pra você que tá se sintonizando a TV UP agora, hein? Que bom ter a sua companhia nessa noite de quarta-feira. Tá legal a noite? Já tá descansando minha amiga, meu amigo, trabalhou o dia todinho. Agora já tá relaxando, né? Já jantou? Hora da janta, né? A mulher já chega em casa, já prepara um lanchinho bacana. É legal essas horas no em casa, né? Pessoal se reúne, família na mesa ou no sofá, porque hoje em dia tem muito disso, ou a TV tá na cozinha. Mas de qualquer forma, contar com a sua companhia é muito delícia. Obrigada, viu? Ô Shirley, um beijo pra você, Shirley. Um beijo pra Marlene, um beijo pra Aita, um beijo pra Cidinha. Toda essa galerinha tá assistindo a gente, meu povo. Ó, ó como é que tá, ó, tá assim, tá bombando, que bom. Olha, acesse o nosso canal no YouTube, assim, pra acessar, tá, ó, youtube.com.br, programa Marta Costa, né? Tudo junto, as iniciais maiúsculas. Você vai clicar em inscrever-se no canto superior direito, tá passando aí na sua telinha pra você, né, seguir aí, ó. Eu adoro, gente, as nossas coisinhas lá no YouTube, ver tudo que passou, que rolou aqui no programa. Quem não viu, vai ver. Quem viu e quer rever algo, algum convidado conhecido, tem muito disso, né? Tipo assim, ai, Marta, aquele dia que o fulano de tal, ou que a fulana foi lá, não assisti, tá lá no YouTube, corre lá que tá lá. Então, todo mundo tá acessando e tá vendo tudo que acontece aqui no programa, no canal do YouTube, do programa Marta Costa. Aniversariantes famosos dessa semana, vamos ver quem tá de aniversário. Eduardo Guedes, é o Edu Guedes cozinheiro, chefe, ex-marido da Eliana, é, né? Tem também a Mila Moreira. A Mila Moreira, ela é uma magérrima, ela foi modelo lá nos anos 70, 80 e tornou-se atriz, tá de aniversário. Padre Marcelo Rossi, tá de aniversário, é hoje do Padre Marcelo, dia 20, não é? Hã? Tem vídeo dele? Olha lá, olha aí, hoje é aniversário do Padre Marcelo. Padre Marcelo foi quem começou toda essa história, né, de padre na televisão, no rádio, padre cantando, trazendo a juventude pra igreja. Olha só que coisa, virou um mito o Padre Marcelo, né, uma coisa, uma celebridade, onde ele vai, vai uma mutirão, uma mutirão atrás. Tantas coisas se falam a respeito, porque ele tá muito magro, né, mas ele tá muito bem de saúde, graças a Deus. Hoje é aniversário do Padre Marcelo. Olha quanta gente, né, e todo lugar que ele vai é assim, todas as missas dele é assim. Esse aí é o santuário que ele construiu, que vai romarias e mais romarias do Brasil inteiro. A justa tem sempre uma mensagem muito boa. Parabéns ao Padre Marcelo pela passagem do aniversário. Quarenta e poucos anos ele tem, é bem jovem. Que Deus continue protegendo o Padre Marcelo e que ele continua trazendo boas mensagens para o povo brasileiro. Hoje também é aniversário da Mirela Santos, do lindo do Cauã Reimond e do Rubinho Barrichello. Ficou por último aqui, por que será o Rubinho? Foi invencional? Ele ficou por último, porque ele chega atrasado sempre, gente. Libera aí, vamos cantar parabéns aos famosos da semana. Parabéns aos famosos da semana. Hoje é o dia do seu aniversário, que dia feliz, que dia beijoado, beijo versário. Soprando velinhas dessa semana está Eduardo Guedes, que comemorou seus 41 anos no dia 18 de maio. Ele é um chefe de cozinha brasileiro e apresentou o programa de televisão hoje em dia até o ano de 2014 na Rede Record de Televisão. Recentemente, Edu Guedes assinou com a Rede TV, juntamente com Celso Zucatelli e Mariana Leão, para apresentar um programa do formato do Hoje em Dia, chamado Melhor Para Você. Edu já foi casado com a apresentadora Eliana e também com a empresária Daniela Zurita. Mila Moreira comemorou seus 69 anos, dia 18 de maio. Ela é uma atriz, escritora, jornalista, modelo, apresentadora de TV, empresária e psicóloga brasileira. Mila apareceu na Feira Nacional da Indústria Têxtil, Fêniti, em 1963, desfilando pela Ródia Têxtil. Em 79, foi convidada para ser produtora da Rede Bandeirantes. No mesmo ano, conhecida mais como Manequim da Ródia com furinho no queixo, foi convidada para fazer a telenovela da Rede Globo, Marrom Glacê. A partir daí, virou presença fixa em quase todas as novelas do autor Cassiano Gabos Mendes. Padre Marcelo Rossi completa hoje seus 48 anos. De família católica, havia se afastado da igreja desde os 16 anos de idade e só retornou 5 anos depois. Em 1989, formou-se em Educação Física. Em 93, concluiu o curso de Filosofia na Universidade Nossa Senhora da Assunção e de Teologia em 1999, na Faculdade Salesiana de Lorena. Em 94, foi ordenado padre. Marcelo Rossi faz parte da ala da Igreja Católica, denominada Renovação Carismática, que através de música e coreografias em seus rituais, conquista um grande número de fiéis. Mirela Santos é uma modelo e dançarina brasileira. Ela completa seus 32 anos neste dia 20 de maio. Foi dançarina do Domingão do Faustão por dois anos e garota tentação no quadro Amor a Bordo do Caldeirão do Hulk. Ganhou projeção quando participou do reality show A Fazenda. Comandou ainda o quadro Arrasa no TV Fama, exibido pela Rede TV. Foi casada com o cantor latino. E em 2012, casou-se com o humorista Wellington Muniz, conhecido como Ceará, com quem está casada até hoje. Cauã Raymond Marques é um ator e modelo brasileiro, conhecido por atuações em telenovelas brasileiras, como o personagem Halley, de A Favorita, e Jorginho, de Avenida Brasil. Ele completa seus 35 anos neste dia 20 de maio. O modelo não estava decidido a ser ator, mas em 2000, quando foi morar em Nova York, estudou interpretação no Actor Studios com Susana Batson, preparadora de atores como Tom Cruise. Ele já foi casado com a atriz Grazi Massafera e tem uma filha de 4 anos. Rubens Gonçalves Barrichello, mais conhecido como Rubinho Barrichello, completará seus 43 anos neste dia 23 de maio. Ele é um automobilista brasileiro que disputou de maneira ininterrupta o campeonato mundial de Fórmula 1 entre os anos de 93 e 2011, tendo se tornado o piloto mais experiente da história nesta categoria. disputou três corridas na Stock Car Brasil, onde em 2014 se consagrou o campeão. Legal, estão aí os aniversariantes desta semana, parabéns a todos. E aos amigos conhecidos, telespectadores que estão de aniversário esta semana, nosso beijo, nossos votos de saúde, paz e muita harmonia na vida de cada um. Muita vida nos anos de cada um, tá? Aproveite bastante. Olha, vamos agora ao nosso Mostre o Seu Estilo, gente, que é um quadro que nós já temos há algum tempo e que pela primeira vez nós vamos trazer uma modelo para o size. E é a Jaqueline Siona, eu acho ela uma linda. Ela abriu as portas do guarda-roupa, foi isso? Foi na casa dela? Será que foi feita? Foi na casa dela? Eu adoro quando o meu estilo é feito na casa da pessoa. Às vezes são feitos uns em lojas, assim, mas eu prefiro ir lá na casa da pessoa, na intimidade, né, da pessoa. Hoje, então, o nosso, meu estilo é com a modelo Jaqueline Sione, modelo plus size. Vamos assistir que ficou uma graça a matéria. Olá, Marta, olá, pessoal de casa. Hoje viemos até a casa da Jaqueline Sione. Ela que é estudante de moda e trabalha com uma moda diferente, é isso, Jaque? Isso, moda plus size. O que é moda plus size? Porque tem um pessoal de casa que não sabe, né? Tem. Hoje em dia, a moda plus size está evoluindo cada dia, né? Porque antigamente não ouvia muitos falar em moda plus size e hoje, cada dia, o preconceito está, a gente está quebrando as barreiras, né, do preconceito porque a gente, que é gordinha, a gente também gosta de se vestir bem, de ser jovem, né, de usar roupa curta, de ousar também, né? Então, a moda plus size é isso, é moda para pessoas acima do peso. Eu diria que é uma moda democrática para as gordinhas, porque existem algumas grifes, algumas linhas de roupas que não fazem roupas no tamanho maiores, né? Então, complica, tipo, afasta as gordinhas das lojas, que assim, vergonha até, né? É, isso é verdade. A gordinha geralmente não gosta de ir em loja porque não vai encontrar, né? O G de hoje em dia não vai servir na gente, tem que ser, a marca tem que ser especialista por size mesmo porque tanta modelagem vai cair melhor para a gente, vai ser tudo melhor, tudo para deixar a gente linda. Então, a Jaque vai montar alguns looks do que ela gosta de usar, o que tem no guarda-roupa dela e dar umas dicas também para as gordinhas, já que a Jaque também vende roupa para as plus size. Isso, eu vendo porque como eu encontrava muita dificuldade em achar roupa aqui em Morama, eu comecei a vender porque a gente gosta de se vestir bem também, não é só as magrinhas que tem espaço aqui na, né? Em todo lugar, né? A gente gosta de se vestir bem. Então, vamos ver o look que a Jaque usaria para ir trabalhar. E aí, gordinhas? Uma dica ótima, né? Porque a gente sempre acha que tem que usar aquela roupa maior que existe, tem que ir na loja comprar aquele tamanho enorme porque é o que vai servir. Não, dá para usar uma roupa ajustadinha, você está bonita, sexy. Não adianta a gente colocar também uma roupa muito grande que a gente vai aparecer bem maior, né? E também não é só preto que a gente usa, a gente gosta de usar cor, a gente gosta de usar roupa curta. Estou vendo aqui que você está com um animal frente, então é isso aí, nada de preconceito, vamos usar tudo. Isso, isso mesmo. Tem algumas estampas que vão ajudando para quem não gosta muito, não quer se aceitar ainda, que ajuda a disfarçar. Mas para quem não tem preconceito nenhum, pode usar tranquilo. Vamos lá, Jaque vai provar algumas roupas para a gente. Jaque, estou vendo que você escolheu um look casual para trabalhar, um look sério, chique, ficou super fina. É, esse look é mais look casual mesmo, mais para trabalho, calça preta, camisa, bem casual. Como que você gosta de camisas? É uma peça que você tem bastante no guarda-roupa? Eu tenho muita camisa, muita, muita, muita. Eu gosto muito de camisa, eu acho que a fina, eu gosto, eu particularmente gosto muito de camisa, de manga longa. É que esconde também, deixa aquela coisa mais séria, né? Comportar. Comportado, bem comportado. Para você que trabalha com vendas, tem que ter uma imagem assim, séria, para passar credibilidade, né? Tem, tem que ter. A gente tem que andar bem arrumado para poder mostrar para os clientes também. Às vezes a gente coloca uma roupa e a cliente fala, ah, eu queria essa roupa, né? E tem que mostrar, né? E assim, mostrar na gente, né? É. Ah, você costuma então trabalhar assim? Ah, uma pergunta. Eu estou falando que você está comportadinha. Gordinha, dá para ser periguete? Dá. Dá. Dá, gente. Eu gosto muito de ir para a balada, eu sempre estou indo, todo final de semana. Dá, assim, a gente, é, dá para colocar uma roupa mais grudadinha, só que tudo, né? Tem que ter um meio termo, assim, não pode ser também muito curto para mostrar muito que daí não fica bom. Mas dá para usar roupa curta, dá para ser periguete, sim. Ser sexy, né? É, ser sexy. Você separou um desses looks para a gente? Separei, separei look de balada. Então, como que a Jack cai na balada, né? Vamos aí para as meninas se inspirarem. Isso. Olha que bacana que está o Mostre Seu Estilo hoje, hein? Muito legal. Essa foi só a primeira parte, viu? Daqui a pouco tem mais moda, moda plus size aqui no nosso programa. Adorei, Jaqueline Sione, muito fofa. Muito obrigada por ter nos recebido aí na sua casa, viu? Depois do intervalo tem a segunda parte dessa matéria, ainda tem mais Marginália com a Ana Ribas. O programa está gostoso, está bom de assistir, está bom de fazer. Não desgruda aí da telinha que eu volto já, já. Eu vou... Eu vou... Até a próxima. Tchau, tchau. Sai.